O que vai revolucionar o Brasil para construir o Brasil melhor é o acesso ao conhecimento. Não importa a classe social, queremos pessoas pensantes, pessoas com retas intenções e pessoas querendo fazer um Brasil melhor. O Instituto Conhecimento Liberto trabalha três dimensões. A dimensão espiritual ajuda a deixar você um pouco mais resolvido com você mesmo. Mas há o outro lado bacana do conteúdo, do conhecimento. Dar um rumo formativo de empoderamento para toda a sociedade. Conhecimento Liberto é a ferramenta que faltava para dar um grande salto. Porque eu entendo que o reino de Deus passa muito pelo empoderamento dos saberes. Eu sou o Frei Davi Santos. Venha para o Conhecimento Liberto. Olá, minhas amigas, meus amigos. Bom dia, boa segunda-feira, boa semana. Um desejo de uma boa semana. No meio desse caos, no meio dessa dor, no meio desse sofrimento. Que possamos encontrar pausas, pausas de momentos felizes, de momentos um pouco mais leves. Todos nós, todos nós perdendo pessoas queridas, temendo por perder outras pessoas queridas. Já, enfim, tendo vivido a dor dessa doença e com medo ainda de poder viver a dor dessa doença. Mas começar com o Frei Davi aqui é algo que alegra tanto, né? Frei Davi, esse guerreiro incansável. Esse guerreiro que encontra forças para lutar essa mesma luta que a gente luta, tendo que carregar uma cor de pele que no Brasil ainda pesa muito em termos de injustiça. Muito, muito, muito. Mais do que, talvez, em qualquer outro lugar do mundo. E o Frei Davi, todas as vezes que eu me sinto mais fraco, mais desanimado, eu ligo para ele e ele está com uma palavra forte, assim, né? Ele que inspirou o nosso programa Espiritualidade Nação. Esse que a gente tem toda segunda noite, que tem hoje também. Aliás, hoje à noite o programa com um ateu, né? Muitas pessoas pedindo, porque a gente já teve, enfim, pessoas que vieram representando o budismo, o espiritismo, o catolicismo, as religiões de matriz africana, candomblé. Já tivemos católicos, cristãos, evangélicos. E a gente vai ter hoje um ateu. E tão incrível essa caminhada, né? Essa intenção de sempre incluir o querido irmão pastor Henrique Vieira, num dos nossos encontros. Ele falou assim, poxa, a diferença do nosso projeto para o projeto do Bolsonaro é que provavelmente Bolsonaro não gostaria de nos continuar vendo vivos, né? Eu, provavelmente, como pastor Henrique, como outras pessoas que lutam por esse mundo mais justo, por condições mais dignas de trabalho, por uma aposentadoria digna para as pessoas, por terra, por trabalhador, por teto, para as pessoas que vivem ao relento. Nós, provavelmente, somos mais bem-vindos e mais bem-vistos mortos do que vivos, né? Do outro lado, nós não queremos ver ninguém morto, né? Nosso projeto é um projeto que, claro, impede essas agressões desmedidas, esses desrespeitos à vida, esse preconceito sem fim. Mas é um projeto que quer ver as pessoas vivas, que quer ver caminhos possíveis, que quer ver, enfim, um mundo que potencialize todas as vocações e que essas vocações sejam em prol do coletivo sempre, né? Aliás, hoje eu resolvi começar com uma notícia um pouco melhor, um pouco mais para cima para vocês. Eu recebi ontem as notícias de quantas bolsas nós, essa comunidade, distribuiu em março. E eu acho que todos vocês vão ficar muito felizes, né? A gente tem esse instituto, que é o Instituto Conhecimento Liberta, que foi um instituto que veio com essa missão de levar conhecimento para todo mundo. E ouçam, ouçam porque é impressionante, né? Nesse mês de março, através da Educafro, para o povo negro brasileiro, nós distribuímos 1.086 bolsas integrais. 1.086 bolsas integrais para esse instituto, que tem hoje 35 cursos, cursos com conteúdo, enfim, em termos de quantidade e qualidade do nível das melhores pós-graduações do Brasil. Então, 1.086 pessoas estudando gratuitamente inglês, francês, programação de computadores, marketing digital, história do Brasil, história do cinema, filosofia, direito, sociologia, enfim. Um monte de matérias incríveis. 311 bolsas integrais para o movimento dos pequenos agricultores. 311 bolsas integrais. E ontem, fechamos o acordo para distribuir 500 bolsas integrais para o Instituto Barrichello. Então, o Instituto Barrichello se une a Educafro, a MPA, a Escola Nacional Florestan Fernandes, a Uni, União Nacional dos Estudantes, ao Sindicato dos Metalúrgicos, com quem, aliás, amanhã eu tenho uma live no final do dia com o Vagnão, que é o presidente. Enfim, tantas parcerias e Gaia Mais, os Comuns, os Amigos da Maré, enfim, são muitas e muitas instituições que já, hoje em dia, distribuem essas bolsas absolutamente gratuitas para todo mundo poder estudar e poder descobrir a sua vocação e seguir a sua vocação. Então, essa comunidade tem muitos motivos para estar super feliz por conta disso. Queria chamar todos, todos e todas. Outra notícia boa, o Galãs Feios, nossos queridos irmãos, eles resolveram, depois da experiência da semana passada, quando foram muito parceiros nossos, porque passaram a divulgar a nossa live todo dia de manhã, quando viram a censura que nós sofremos. E muito importante dizer o seguinte, qual que é a história da nossa censura? 27 de fevereiro, somos hackeados, entra através de um IP russo, por uma falha da plataforma do YouTube, uma falha de segurança, entra no nosso canal, põe uma live de criptomoedas acontecendo e começa a apagar todos os nossos vídeos. A gente consegue interromper a tempo, tem um caos ali para poder tentar resolver isso. E aí, um mês depois, logo na semana seguinte, da semana onde a gente fez mais críticas ao governo, mostrou tabelas, nossos vídeos que tiveram maiores visualizações e criaram um impacto enorme, a gente recebe uma onda de denúncias de um mês atrás, daquela live, daquela que nos hackearam das criptomoedas e nos tiram do ar, por sete dias. E aí, quatro dias depois, a gente entra, enfim, com todos os meios que a gente encontrou e o YouTube reconhece o erro e nos põe de volta no ar. Mas um detalhe, um detalhe que ninguém sabe e é importantíssimo, é o mais importante de todos. Sabe o que aconteceu com os nossos vídeos do último mês? Todos sumiram. Já pedimos para o YouTube, estamos correndo atrás. Todos os nossos vídeos. Aqueles que eram críticos à Prevent Senior, que estava distribuindo o kit Cloroquina, que a gente fez a denúncia e mostrou as fotos. Aquele que a gente mostra todos os erros do senhor Paulo Guedes, através de gráficos. Aquele que a gente mostra que o PIB brasileiro caiu 25% em dólar e compara com os outros países. Todos os nossos vídeos. Aqueles que estavam com, enfim, dezenas de milhares, centenas de milhares de visualizações. Todos sumiram. Todos desapareceram. Nós voltamos para o ar, mas todos desapareceram. E aí, nesse final de semana, outro site também progressista sofre o mesmo ataque. São hackeados. E, ao serem hackeados, ao serem hackeados, uma live de criptomoedas entra e começa a tentar destruir o canal deles no YouTube. Um canal enorme também. Provavelmente, daqui a um mês, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a gente. Isso chama-se censura. Isso chama-se um ataque criminoso. E, infelizmente, pouco se faz ainda para deter esses ataques, para deter esse cerceamento do direito de opinar, esse cerceamento do direito de fazer análises críticas num momento tão importante como esse que a gente está vivendo. Todos os nossos vídeos do último mês, todos sumiram. Sumiram. Queremos torcer que não estejam apagados. Talvez estejam. Mas só para vocês poderem entender. Entender. Ora, se nós falamos alguma coisa que era proibida, que era falsa, que era errada, nos processem. Então, a justiça existe para isso. Teve uma vez que aquele rapaz, que eu não gosto nem de citar o nome para não dar palanque para ele, começou a falar um monte de besteira a meu respeito. Eu não respondi nada. Eu entrei na justiça. Ele teve que fazer um acordo. Teve que pagar um acordo, uma indenização, que a gente doou 100% para a obra do padre Júlio Lancelotti. Mas ele teve que se retratar publicamente. E dizer que tinha falado um monte de besteira. Então, é o seguinte. Se a gente falou besteira, que a gente seja responsabilizado por isso. Agora, apagar, nos bloquear, não nos deixar falar, uma comunidade com quase 500 mil pessoas só no YouTube, isso só mostra uma coisa. E tem quatro letras. Medo. Vocês têm medo. E a gente sabe que vocês têm medo. E vocês vão continuar tendo medo. Porque a gente não vai parar. Cada dia com novos convidados e convidadas que são juntos nessa nossa jornada e que vão fortalecer sempre esse nosso caminhar. Como a conversa com o senador Paulo Paim, sexta-feira, quase 9 mil pessoas assistindo simultaneamente. Hoje, queria já convidar a nossa, enfim, querida convidada. Mas antes pedindo, já temos mais de 3 mil pessoas nos assistindo ao vivo. Todos que estão nos assistindo no YouTube, que deem um like. é o momento mais importante. A gente não tem monetização, a gente não tem, enfim, remuneração do YouTube. Nada disso. Nada disso. É o que faz o nosso vídeo chegar para todo mundo. O like, o compartilhamento. Então, se você está no Facebook, um compartilhamento, para a gente já bater mais de mil pessoas aqui nos assistindo simultaneamente no Facebook. Todo mundo que está no YouTube. Seja nos Galãs Feios, seja no nosso canal. Se puderem dar um like, isso ajuda demais. E eu sou muito grato a todos que puderem fazer isso, a todas que puderem fazer isso. Sem mais delongas, porque hoje a gente tem um monte de notícia, a gente tem um monte de debate importante para fazer. A minha querida amiga guerreiraça, guerreiraça, porque nas discussões mais difíceis, ela está lá na tribuna, ela está se informando com os maiores especialistas do país, e ela está levando as ideias que combatem os absurdos desse país com muita competência, muita qualidade, muita coragem. Fernanda Melchiona. Bem-vinda, minha amiga. Bom dia, amigo. O prazer é todo meu estar aqui contigo no teu canal. Primeiro, a minha solidariedade, né? Diante desse ataque que vocês sofreram. Fiquei chocada com essa situação. Conta comigo para divulgar o medo que eles têm e, ao mesmo tempo, para fazer o teu canal chegar mais longe, porque é um canal fundamental para as vozes democráticas do Brasil, é óbvio, para todos que lutam contra esse governo genocida, mas também para aqueles que batalham por justiça social, né, Eduardo? Com a tua trajetória e a tua coragem de enfrentar o que passa no andar de cima no Brasil, nós temos um aliado fundamental, né? Eu estava vendo agora na pandemia, tu viu? Que o Brasil agora tem mais 20 bilionários. Ficaram mais bilionários na pandemia. Na pandemia, Eduardo. É uma coisa muito louca, né? Turma do plano de saúde, dos bancos. E o incrível, Fernanda... Eu já te chamo de Fernanda, já perdi até o respeito da minha deputada. Nada, nada. Fernanda sempre é para ti, Eduardo. Mas o incrível é que, assim, o tamanho do bolo para ser dividido diminuiu muito, muito. Eu falo para as pessoas, né, como a gente teve uma desvalorização enorme da moeda, a gente às vezes perde a noção. Mas o PIB brasileiro, medida em dólares, a moeda que o mundo inteiro compara as coisas, caiu 25%, caiu um quarto, né? Eu estou repetindo isso, ah, você já falou isso, já falei, mas meus vídeos estão apagados, apagaram meus vídeos, eu falo de novo. Caiu um quarto, caiu um quarto o PIB brasileiro. E aí, como é que pode um bolo que é um quarto menor... Pega um bolo em casa, faz um bolo de fubá hoje, tira um quarto, divide em quatro, tira um pedaço. Aí, aquele pedaço que sobrou, você fala o seguinte, olha só, tem que dividir para todo mundo. Então, faz o seguinte, aquele pouquinho de pessoas que pegavam um pedação do bolo, dá mais para eles. Você fala, mas está doido, o bolo está muito menor. Mas é isso que a gente fez no Brasil. E, Fernanda, o que mais me assusta é que tentaram, não conseguiram, desvincular receitas, ou seja, tentaram diminuir a verba para a saúde quando boa parte da população que podia pagar plano de saúde não está mais podendo pagar plano de saúde. Estão tentando tirar a verba da educação quando boa parte da população que pagava uma escola privada está tendo que voltar para a escola pública. É assim, as pessoas não têm noção do colapso que vai ser o serviço público com essa necessidade maior de acessar o serviço público com uma quantidade muito menor de dinheiro tendo para isso. O único dinheiro, que todo mundo saiba aqui, que não diminuiu é o destinado para pagamento de juros e amortização da dívida. Esse não, não. E eles estão querendo colocar na Constituição e já estão conseguindo cada vez mais garantias que o primeiro dinheiro é sempre para isso. Sempre para isso. A PEC 186 é isso, né, Eduardo? Botou na Constituição, botou na Câmara. E que a prioridade é pagar os bancos. Então, tu vê, um governo, um governo não vai poder se endividar, digamos assim, no futuro para investir em política social, para fazer uma política redistributiva, para fazer uma política de desenvolvimento econômico distinta. Não pode, é vedado. Mas pode se endividar para pagar os juros e amortização da dívida pública. Está lá na 186, a prioridade é isso. E no nosso caso do Rio Grande do Sul, como é Minas Gerais, como é Rio de Janeiro, o gatilho faz com que até 2036, os funcionários públicos, aquela enfermeira que salvou muitas vidas agora durante a pandemia e que seja vinculada ao estado do Rio Grande do Sul, não vá ter aumento nenhum. E não é só não ter aumento. É não ter reposição da inflação, gente. Isso é com fisco salarial na prática. Porque tu está reduzindo o salário nominal. À medida que em 15 anos tu congela o salário, o que isso acontece? Acontece que tudo aumenta e tu não vai ter aumento do salário. E a autonomia do Banco Central, que foi a primeira coisa que o Lira fez em dois dias de presidente, ou três, sei lá, votou a toque de caixa, que é o seguinte, a política monetária, fiscal, etc., fica no comando dos banqueiros. O próximo governo que entrar daqui a dois anos não poderá mexer na política fiscal e monetária do país. Olha que escândalo. Claro que eu não faço a política da terra arrasada no sentido assim, ah, vai ser assim para sempre, porque a lei é uma fotografia da luta de classe em determinado momento histórico. Ela foi aprovada assim no meio da pandemia, porque como bem falou o Salles naquela reunião do Sindicato do Crime, lá em abril do ano passado, que eles chamam de reunião ministerial, mas que pareceu uma reunião da máfia, vamos aproveitar a pandemia para passar uma boiada. E eles estão aproveitando a pandemia para passar uma boiada. Agora, nós temos uma dificuldade, porque a gente não pode ir para a rua, embora eu concorde muito contigo, e acho que o movimento que tu lançou somos 70% fundamental. Porque nós somos 70%, eu acho que a maioria das vozes democráticas é isso aí mesmo, nós somos a ampla maioria da população. Só que a gente não pode ir para a rua, né? Essa contradição. Agora, assim que acabar a pandemia ou der uma brecha, nós vamos poder ir para a rua e vamos tentar reverter tudo o que eles aprovaram. Não é sempre assim e não será sempre assim. Mas é esse o caminho que eles estão tentando. A 186, a autonomia do Banco Central, a reforma administrativa, e agora esse dado escandaloso, né? Tu vê a pandemia nessa situação, o bolo menor, porque a gente perdeu 25% do PIB na prática, e os grandões seguem abocanhando mais da metade do bolo. Então, o bolo está menor e ele segue abocanhando e é menos de 0,01% da população, né, Eduardo? É alta concentração. O ano passado foram 42 bilionários. Setor de plano de saúde, tecnologia e banco, né? Que ficaram mais ricos na pandemia. E esse ano entrou 11 bilionários novos na lista da Forbes, né? Brasileiros. Estou falando só dos brasileiros. Bilhão de dólar, bilhão de dólar, tá? É de dólar, é alta. 5 bilhões e meio de reais. Não é bilhão de real, não, gente. É bilhão... Para entrar na lista da Forbes, é bilhão de dólar. Desculpa, Fernanda. Só para as pessoas poderem se assustar de verdade. Não, mas é isso aí mesmo. É surreal a concentração de riqueza. E é o que acontece? É óbvio que a gente tem que lutar por uma questão emergencial do auxílio emergencial. O governo fez a PEC da chantagem, vinculando um auxílio menor, rebaixado e de quatro meses, a política de ajuste fiscal. Um crime, né? Um crime com a fome. Porque essa PEC emergencial do Paulo Guedes estava na gaveta desde 2019. Ela não era importante para pagar o auxílio emergencial. É só uma mentira. Uma medida provisória, uma lei garantia o auxílio emergencial por fora do teto, todas essas coisas, e a gente conseguia garantir riqueza, renda para as pessoas. Eles deram um auxílio emergencial que não dá meia cesta básica no período de quatro meses por uma população menor que recebeu o ano passado. O ano passado, quase 70 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial. Esse ano vai estancar em 40 milhões. Com mais dificuldade, né? Tu deve ter visto que quem não tem internet não consegue acessar. E as pessoas estão passando fome no Brasil, gente. As pessoas não conseguem dinheiro para o gás. Imagina que vai ter como pagar a internet, né? Povo, povo desempregado, que não pode escolher contrair Covid ou morrer de fome. A escolha não existe na cabeça das pessoas. Esses, desculpa o termo, mas eles são muito bandidos, né? São muito bandidos. Esses parasitas vincularam as duas coisas. O auxílio vai ser rebaixado e seguem uma lógica de tentar arrochar a classe média e os trabalhadores para pagar a conta da crise econômica que é anterior ao Covid e que foi potencializada com o Covid. Então, eles querem a PEC administrativa, que é a reforma trabalhista no serviço público. No meio da pandemia, um desmonte. Além do que, né, Eduardo? Além de rebaixar globalmente o salário, além de tirar direitos, a reforma administrativa é a volta da República Velha. Porque o fato de não ter estabilidade vai aumentar o patrimonialismo no setor público. Veja, os CCs poderão ser contratados para qualquer função no serviço público. Então, tu pode ter a professora CC, daqui a pouco, num governo da extrema-direita, que vai querer botar a escola sem partido. Olha a perversidade da coisa. E o trabalhador não vai ter estabilidade, a não ser as carreiras, né, as maiores carreiras. E você pode contratar o cara que não entende nada do assunto sendo o chefe do cara que tem 20 anos de experiência, que é um funcionário de carreira e etc. Ou seja, você bota o político, amigo do cara lá de extrema-direita que acredita que a terra é plana, para poder coordenar um grupo de pessoas que cuida de, enfim, de vacinas, de escola, do que vai ser ensinado. É uma maluquice do currículo, né? É uma maluquice, né? É uma maluquice essa proposta. É uma maluquice... Bom, é como o Pazuello foi ministro da saúde, né, amigo? Porque assim, a pessoa diz assim, Fernanda, tu tá exagerando. Gente, a gente teve um paraquedista no Ministério da Saúde. Sabe o que é isso? Assim, ele tem a carreira no Exército lá, sei lá. Teve as coisas que fez como um paraquedista. Mas o cara virou ministro da saúde, gente. Negou vacina com a Pfizer. Boicotou o contrato da Sinovac. Quando Manaus anunciou oito dias antes que ia faltar oxigênio, o cara mandou as pessoas tomarem kit Covid. E as pessoas morreram sem área lá. Em Manaus, olha os crimes. Eu não tenho dúvida que essa gente vai ser condenada nos tribunais internacionais. Daqui a alguns anos. Eu não tenho dúvida que são crimes contra a humanidade pesado que o Bolsonaro... Gente, nós temos 2,7% da população mundial e 30% dos óbitos. Não é normal. Nós temos uma cepa que já contaminou na América Latina. O Brasil é um problema mundial hoje. mundial. E não é por uma fatalidade da ciência que não conseguiu controlar ou uma coisa de natureza maior. É pela política obscurantista e genocida porque eles trataram a pandemia. Ponto. Só que não adianta ele ser condenado daqui a 10 anos. Claro que é melhor do que não ser. Enquanto o nosso povo segue sangrando. Hoje, pela primeira vez, já que nós vamos comentar as notícias do dia, o Quiroga, o novo ministro da saúde, falou que a vacinação vai ser lenta no segundo semestre, que pode ser que lá no segundo semestre é melhor. Mas está óbvio, né? Só que hoje ele reconheceu. E até lá, tu pode ter um monte de variante, né, Eduardo? Esse é que é o problema. E só mostrar um gráfico aqui que eu acho importante as pessoas terem. Vamos lá. Porque eu sempre mostro aqui que aqui é dado, né? Enquanto o negócio é garganta para cima, vai fake news e etc. Vamos mostrar um dado que a gente mostra sempre aqui. Vamos compartilhar aqui a tela. Aqui, ó. Vamos lá. Coronavírus, o número de mortes aqui do Brasil em relação aos outros países. Olha só isso, gente. Isso aqui já está ajustado. Já está ajustado pela população. Ah, não está ajustado pela população. Não está ajustado já pela população. E a gente está pegando já a média móvel de sete dias. Pegando a média móvel de sete dias. Se a gente não ajustar em relação à população, olha lá. Olha o Brasilzão lá. Sem ajustar pela população. Então, é o seguinte, é caos. É o contrário do mundo inteiro. Aliás, Fernando, uma coisa que você estava falando do plano de saúde, o absurdo do Brasil, gente, o absurdo do Brasil é o seguinte. Eu, minha filha mais nova, ela teve, enfim, ela quase morreu mesmo durante essa pandemia. A gente passou um dos maiores sufocos da nossa vida. A gente achou que era a Covid, a médica achou no começo. Ela teve, num dia, 20 episódios de diarreia e vômito numa noite, 20 de diarreia e 4 de vômito numa noite. Corremos pro hospital, entrou no soro, ela é 90, em 20 quilos, né? E aí, no dia seguinte, 17 episódios de diarreia e não parava e a gente, enfim, desesperado, ela no soro e a médica falou acho que é Covid. E a gente na emergência do hospital e aí a gente foi fazer o, ela falou, a gente tem que fazer urgente aqui o exame de Covid. Aí foi fazer o exame, a moça, olha só, o plano de saúde não cobre, tá? Aí, óbvio que nesse desespero, né? É claro que você paga. Mas eu parei pra pensar, eu falei assim, que maluquice é essa que a gente aceita viver no Brasil, cara? Como é que você paga? Um plano de saúde, é um seguro de saúde que você tem. Uma coisa é eu aqui, pô, quero ver se eu tô com Covid ou não, porque na minha cabeça eu quero. Tudo bem, eu vou lá e pago. Agora, se você tá numa emergência, se você tá ali com risco de, enfim, até morrer e pô, o plano de saúde faz, não, por quê? Ah, porque se eu tivesse que pagar agora, eu vou ter que pagar pra muita gente, eu vou perder dinheiro. Então, você é seguro de quê, Mané? Você é seguro de quê, ô cara pálida? Você não é seguro de nada, entendeu? Porque sabe o que as pessoas querem fazer com o Brasil, Fernando? Eu vou te falar o que as pessoas querem fazer no Brasil. Eles querem privatizar tudo e o Estado ser uma grande resseguradora, que é o seguinte, todo lucro fica com a iniciativa privada. Agora, quando der alguma coisa que é prejuízo grande, faz o seguinte, tem uma resseguradora, que é o Estado, você distribui, então os bancos tiveram prejuízo alguma vez? Redistribui pro Estado. As empresas de seguro tiveram prejuízo? Redistribui pro Estado. E aí o seguinte, redistribuir pro Estado significa todo mundo pagar. Significa todo mundo pagar. Então, esse é assim, essa é uma outra denúncia que eu acho um absurdo, um absurdo, os planos de saúde não bancarem o teste de Covid quando a pessoa chega com todos os sintomas e tal. Você tem que saber pra dar o remédio. Porque se você sai dando... A moça, a médica foi espetacular. Ela chegou e falou o seguinte, olha, eu não sei se ela está com uma bactéria ou se ela está com Covid. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar azitromicina. Se sair positivo o exame da Covid, você cessa a azitromicina na hora, porque vai ser prejudicial. Porque a azitromicina só é eficaz contra a bactéria. Agora, contra a Covid, ela vai ser ruim pra sua filha e pode dar problema pra sua filha. Agora, olha só, a diferença de dar o remédio faz toda. E você não pode fazer o teste. Você não pode fazer o teste. na verdade, isso é um crime, né? Porque, você estava falando, de uma certa maneira, Eduardo, já funciona assim, né? Tu vê bem, a pessoa faz o plano de saúde, tira o Covid, aí chega lá na hora de uma cirurgia importante, o plano não cobre. Ah, o período de carência. Ah, isso não vai dar. Volta e meia, volta e meia é o sistema único de saúde que faz os procedimentos mesmo pra quem tem plano de saúde. E tu sabe que na lei, o plano de saúde, quando a pessoa tem plano de saúde, tá? É atendida pelo SUS. Vai lá, entra numa emergência, foi pro HPS, hospital de pronto-socorro, teve uma emergência, entrou, é público, né? Não usa plano de saúde. Pela lei, o plano de saúde deveria ressarcir o Estado. Isso é lei. Isso não é a Fernanda, socialista, melquiona, falando aqui. É lei. E esses cretinos, criminosos, não pagam. Os governos também não cobrem. Porque esse é o nó, né? A política econômica, essa ideia de dar tudo pros grandes, não é só porque os grandes são espertos. É porque a gente tem na Agência Nacional de Saúde essa porta giratória e volta e meia na agência de regulação, gente que atende os interesses privados do plano de saúde. É a mesma coisa, o Banco Central, né? Tu pega vários banqueiros lá, ah, o último veio do Crédito Suíça, teve o Henrique Meirelles que tinha vindo do Banco de Boston, etc. Então, toda a política dos órgãos que deveriam controlar e cobrar, né? Uma postura no mínimo republicana. E pra onde eles vão depois, né, Fernanda? Eles vêm de cidade? Pra onde eles vão depois? Ah, essa que é a questão. Cheio de informação privilegiada, né, Eduardo? Porque não é assim, vão depois é imoral. Não é só imoral, gente, pra alertar pros nossos seguidores aqui. É que o cara sai do Banco Central cheio de informação privilegiada com relação com cupom, com etc, etc. Então, o tema de um período de quarentena pro cara não poder ir pro mercado de novo e vice-versa é uma questão de preservação dos interesses públicos. Não é como é que a gente pode fazer... Porque eles sempre secundarizam isso, né, Eduardo? Quando teve a autonomia do Banco Central, a gente denunciou, denunciou, denunciou isso. Dizem, não, porque vocês querem condenar as pessoas a não poder trabalhar. Não! A gente quer que eles não venham das informações privilegiadas pra que os parasitas do sistema financeiro não ganhem dinheiro com as informações que eles adquiriram. Até porque o dinheiro que eles ganham é o teu, trouxa. Desculpa falar assim, mas você que me agride, você é trouxa. E por que você... E eu não gosto de falar assim das pessoas com essa agressividade. Mas quando você fala... Talvez só isso pra você cair na real, irmão. Porque o seguinte... Deixa eu te falar uma coisa. Você tá brigando comigo que sou contra o Banco Central poder ter o banqueiro que vai ter informação privilegiada que vai usar no banco e o correntista do banco é você, irmão. É você, irmã. Que é agressiva falando que, pô, eu sou comunista, que eu sou socialista. É o teu... Porque eu sei me defender. Por acaso, desse setor, desse setor bancário, tem vários que eu não sei me defender, que eu não sou especialista, mas desse eu sei me defender. 20 anos desse mercado. Entendeu? Com 20 anos no mercado financeiro, você sabe onde é que estão as armadilhas todas. Agora, você que tá defendendo esse Banco Central, não sei o quê, independente, porque não sei o quê, é de você que o cara vai tirar dinheiro. Então, irmão, por favor, entendeu? Por favor, cuidado quando você fala as coisas, que é contra você que você tá atuando. Aliás, Fernando, deixa eu mostrar uma coisa em homenagem, né? A gente aqui tem pouquíssimos, né? Mas, de vez em quando, a gente tem a turma bolsonarista e os robôs que vêm juntos, né? Então, só te mostrar um dado que saiu muito interessante esse final de semana. Acho que você vai gostar também desse aqui, que é isso aqui, ó. pras pessoas poderem ter noção do que é Bolsonaro. Tá aqui, ó. Olha isso aqui. 55%, 55% das publicações pró-Bolsonaro são feitas por robô. Tá no site do Valor, não é um jornal comunista, né? Eu imagino, né? Não consigo imaginar o Valor tendo vários marxistas no seu editorial. E tá aqui, ó. Estudo da UFRJ e FESP-SP analisou 1,2 milhão de tweets a favor do presidente com a ajuda de software que identifica robôs. Aí, aqui, ó. Só pra ficar mais fácil de ver, vamos lá. Aqui, esse gráficozinho de baixo. Então, mostrando quantos tweets são automatizados, ou seja, são robôs, e quantos são os orgânicos. Lembrando que vários dos orgânicos só acontecem por causa dos robôs, né? Então, os que seriam orgânicos naturalmente, enfim, seriam muito menores do que isso. Então, é o seguinte, gente. Essa sensação de que você tem que você tá fazendo parte de um grupo, você não tá fazendo parte de grupo nenhum, entendeu? Você não tá fazendo parte de grupo nenhum. O grupo de Bolsonaro é cada vez menor, a popularidade de Bolsonaro é cada vez menor e cada vez mais limitada a pessoas que elas não sabem se tem emprego ou desemprego, se tá morrendo ou não morrendo. Elas estão, enfim, aceitando um discurso de uma liderança religiosa, por exemplo, que diz que Bolsonaro é o Messias. E eu tenho compaixão às pessoas que, enfim, se entregam, entregam a sua confiança num nível tão grande a alguém. Então, a esses eu tenho compaixão. As lideranças religiosas são meus adversários. São meus adversários. Porque fazem aquilo de mais imoral, de mais vergonhoso, de mais nojento que existe, que é atrair a confiança pura de uma pessoa que passa por dificuldades, que passa por pobreza, que passa por, enfim, momentos de desalento na vida. Mas esse gráfico é impressionante também, esse estudo da UFRJ, né? Nossa, muito forte. Eu concordo muito contigo, viu, Eduardo? Claro, a gente tem no Brasil uma turma que foi extrema-direita e esses não têm diálogo, né? Agora, eu acho, no sentido de que já morderam a isca e já defendem essa linha do Bolsonaro de fechar as liberdades democráticas. Eu digo sempre, né? Na eleição, eles enganaram as pessoas de que eram contra a corrupção e eram antissistema. Em 2018, né? Muita gente que votou no Bolsonaro votou, né? Digo, dos 57 milhões de eleitores. Não é todo mundo fascista. Muita gente votou querendo acabar com a corrupção e comprar um gato por leque. Mas, o Bolsonaro é o filho mais corrupto desse sistema político. Gente, do baixo clero da política, da rachadinha, da relação com a milícia, do superfaturamento que dá uma mansão de seis milhões de reais no meio da pandemia. Entendeu? A turma, assim, do baixo clero, da chinelagem, da corrupção e da violência, claro. Por favor, o cara do escritório do crime trabalhou no mandato do Flávio Bolsonaro. A mãe é ex-mulher, entendeu? O escritório do crime, o cara que depois foi executado lá na Bahia, né? Que as coisas têm que ser ditas como são o Adriano de Nóbrega, o cara tinha dezenas de homicídios nas costas, gente. E ele era contratado para matar gente, matador de aluguel. É o submundo do crime e da corrupção com a tentativa de manter a ditadura do capital, os interesses dos grandes grupos econômicos, etc., sem liberdades democráticas. É isso que o Bolsonaro quer. Só que ele perdeu força. Perdeu força em 2020, perdeu força em 2021. Está cada vez mais perdendo força. Só que à medida que ele perde força, ele vai mais à extrema-direita. Usa os robôs, e esse dado é muito interessante, 55% de robôs faz política mais para a base da extrema-direita, ameaçando o Supremo, atacando o Barroso, atacando todo mundo. Ontem teve essa passeata das igrejas, sinceramente, né, Eduardo? Meia luz e de pela gato. E aí não é das igrejas, dos fiéis, que querem tratamento espiritual, que têm a sua religiosidade, é dos pastores, nesse caso, dessa passeata, fariseus, que querem abrir templo para pegar dízimo, gente. Não é porque querem que a pessoa tenha tratamento espiritual no meio da pandemia. Estão com saudade do dízimo. Né? Esse é porque o tratamento espiritual tu pode fazer um a um, etc., não aglomerar. E foi fraca. A passeata foi fraca. Foi fraca no Rio, foi fraca aqui em Brasília. Cada vez menos gente está indo para a rua defender o Bolsonaro, mas nenhum governo não cai de podre, né? É preciso ter esse movimento democrático no país e, ao mesmo tempo, centralizar as fichas na ideia do fora Bolsonaro, né, Eduardo? A nossa luta política contra o Bolsonaro é em 2021. Se a gente não conseguir vencer em 2021, aí a gente pensa o ano que vem. Mas agora tem que ter toda unidade de ação contra esse cráculo. e aí não é um problema. É um problema de iluminismo, civilização, entendeu? É um problema de, sei lá, racionalidade para enfrentar a pandemia, coisas básicas. Que é isso. Ao invés de enfrentar o vírus, o Bolsonaro enfrentou a ciência. Ao invés de fazer as medidas sanitárias até com os governadores. Ao invés de unir o país para enfrentar a pandemia, como qualquer pessoa racional faria, ele fez chantagem com a fome. Eu digo sempre o Boris Johnson lá na Inglaterra, que não é nenhum esquerdoso, né? Pelo amor de Deus, eu digo sempre, não é a encarnação do Lenin, gente, é a direita. Por favor. Está um ano pagando 80% do salário do pessoal das alimentações, dos serviços que são mais atingidos pela pandemia para poder fazer isolamento. O Estado está pagando há um ano os salários dos setores mais atingidos pela pandemia. E tem que ser assim mesmo, porque está uma quebradeira. O que eu acho, Eduardo, que é criminoso? Eles jogam com a fome do povo. Porque o pequeno está desesperado, falindo. Restaurante, falindo. Então, o pessoal fica no desespero. O camelô não pode escolher contrair Covid ou morrer de fome. Não pode. É uma escolha que não existe para o povo, né? Trabalhadora doméstica e tal. E aí, ele faz política contra as medidas sanitárias e tenta jogar esse setor desesperado do povo contra as medidas de isolamento. Quando, na verdade, ele deveria garantir as condições para que as pessoas fizessem isolamento. Esse é que é o nó, né? a mirar bem o inimigo. Por isso, quando eu digo, né, que esses setores dos pequenos que estão desesperados começam a dizer que querem abrir e tal, a gente tem que mostrar para eles que o criminoso é o Bolsonaro. Que por conta do Bolsonaro não tem uma política de investimento do Estado a fundo perdido para os pequenos. Para os grandes, tem. Os banqueiros ganharam horrores de dinheiro no ano passado. O Banco Central liberou mais de um trilhão, sabe bem, para os bancos. E por que o pequeno não tem? Perfeito, Fernando. Aqui, o André Pena, ele enviou um superchat para o Galãs Feios, lembrando que nós não temos superchats, nós não temos assinaturas, o financiamento de todo o nosso espaço, da nossa empresa, da nossa estrutura, é através dos cursos que a gente faz e alguns cursos que a gente tem que a gente vende. Isso é o que banca, a gente é 100% transparente nisso, mas o nosso canal não é monetizado, a gente não tem superchat, a gente não tem nada disso. Outros canais de esquerda, eles se financiam e dependem dessas ajudas, desses apoios para poderem ser independentes continuando com o seu trabalho. Então, os superchats que foram enviados para o Galãs Feios, eu vou ler aqui no nosso espaço. O André Pena, ele enviou um superchat falando que o site é o Blablá Logia, que sofreu o mesmo ataque que nós sofremos. Então, toda a nossa solidariedade ao Blablá Logia por terem sofrido esse hackeamento, terem sofrido essa invasão de uma live de bitcoins. Você lembra aquilo que eu falava para vocês de criptomoeda? Criptomoeda, 99% é tudo golpe. Então, isso por acaso foi algo que eu falei muito ao longo do último mês, esses vídeos que sumiram. É tudo golpe, gente. Essa história de que você vai ficar rico com day trade, que tem uma criptomoeda que você ganha 6, 8, 10% ao mês sem risco, isso é pirâmide, isso é golpe. Olha o que eu estou falando, olha o que eu estou falando. Mais uma coisa que, se eu estiver falando uma coisa que é mentira, eu posso ser responsabilizado por esse ato. todo mundo que te oferece essas rentabilidades garantidas de 4, 6, 8, 10% ao mês utilizando criptomoedas, todo mundo é golpe. Todo mundo é... Olha que forte essa declaração, que responsabilidade se eu não estiver falando uma coisa que é verdade. Aqui, com o público enorme, mais de 6 mil pessoas nos assistindo ao vivo agora, simultaneamente. Então, todos são golpes. E por isso que quando você sofre hackeamento, é isso que eles põem no ar, né? Não põem no ar uma proposta de reforma tributária mais justa, não põem nada disso, né? Eles põem coisa para poder ganhar dinheiro em cima da turma. Gente, 30 e poucos minutos aqui, estamos com quase 6.500 pessoas nos assistindo. Pedir para todo mundo, é o que a gente faz no meio da live, todo mundo que está no YouTube para poder dar um like, todo mundo que está, seja no Galãs Feios ou no nosso canal. E não custa nada, gente. É uma pausa, um respiro e um like. Pronto, é a ajuda que a gente precisa aqui. E todo mundo que está no nosso Facebook, com 1.300 pessoas hoje, incrível audiência no nosso Facebook, vamos dar também um compartilhamento para chegar para um monte de gente. Fernanda, CPI. Vamos falar de CPI. Esse final de semana, um diálogo que, na minha opinião, absolutamente vergonhoso, divulgado pelo senador Cajuru, porque é um diálogo 100% ensaiado, né? Um diálogo onde o Bolsonaro, todo cheio de modos, educado. Ô, senador, poxa, mas eu quero uma coisa mais ampla, porque aí é bom para o Brasil. Vamos investigar governadores, prefeitos, porque eu enviei o dinheiro para eles. E aí alguém acha que isso foi gravado e vazado? Pelo amor de Deus, gente. Ninguém é bobo aqui. Ninguém é bobo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter o mínimo de racionalidade. Agora, o que a gente, não sendo bobo, tem que pensar é o seguinte, se está vazando esse negócio, se está com ameaça de que, pô, tem que fazer impeachment de ministro do Supremo, etc., a chapa esquentou. Tem gente com medo nessa história. Tem perna tremendo. Tem gente que está aqui, ó, bambinho, bambinho. Né, Fernanda? Você não está achando que tem gente que passou recibo que está acusando o golpe? Concordo integralmente contigo, Eduardo. Acho que o Bolsonaro está morrendo de medo da CPI. Acho que ele não esperava que a CPI fosse instalada, porque, claro, ele tem os aliados dele na presidência do Senado e na presidência da Câmara. De uma maneira vergonhosa, cúmplices desse genocídio, o Pacheco não deu sequência à CPI quando ela já tinha todos os pré-requisitos constitucionais. CPI é diferente de impeachment. Não cabe ao presidente do Senado ou da Câmara querer. tem as assinaturas, tem que estar lá. Ponto. E o Barroso não fez. Eles foram até o Supremo, o Alessandro Vieira e o próprio Cajuru e conseguiram a decisão lá do Barroso. Portanto, vai estar lá essa semana, o Pacheco não é bobo nem nada, sabe que será responsabilizado pela história e sabe que decisão judicial tem que cumprir. Diz quem está lá. Começou um movimento do governo para tirar as assinaturas. Não deu certo, Eduardo. Tem mais uma assinatura, inclusive, nova para a CPI. E o Randolfo já falou. De quem foi nova? Quem foi nova? Eu não me lembro, mas eu sei que tem uma a mais. Mas tem mais uma. Tem mais uma. Já está com cinco a mais do pré-requisito. Então, difícil para ele cheirar. Aí o Bolsonaro faz aquele ataque brutal ao Supremo, ao Barroso, falando de impeachment de ministro do Supremo, que ele joga para a torcida. Vejam, quando ele fala dos governadores, ele está jogando para a torcida, gente. Os estados que receberam dinheiro que são constitucionais para os estados. falando em termos de pacto federativo, que hoje não é o tema, porque senão a gente enrola, os estados mandam mais dinheiro para a União do que recebem de volta. Entendeu? Então, assim, não teve dinheiro nenhum a mais, embora, óbvio, né, Eduardo? Conhecendo o Brasil, pode e deve ter tido muito mal feito. Ah, muito mal feito. Não estou passando pano para governador, não. mas o dinheiro não foi essas mil maravilhas como ele vende, né? E dois, ele tenta jogar para a torcida contra os governadores e contra o Supremo. Porque, óbvio, que impeachment de ministro do Supremo não é constitucional imediatamente fazer, né? Aí, sim, depende do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Bom, vendo tudo isso, veio esse áudio. A gente até estava comentando antes de entrar. Que, por favor, né, Bolsonaro é educado? Você já viram Bolsonaro é educado? Pois é, senador, temos que ver como é que pega, etc, etc. Para mim, é claramente ensaiado. Mas, mesmo que não fosse ensaiado ou sendo ensaiado, eles cometeram um crime. O presidente tentar interferir no objeto da CBI que ele será investigado é um crime, gente. Então, mesmo que sendo ensaiado para falar para a base do bolsonarismo, para jogar a culpa para os governadores de novo, eu acho que eles deram um tiro no pé. Deram um tiro no pé numa combinação de uma CPI que vai comprovar o que nós já vimos. Porque, bom, o que uma CPI, ela pode ter acesso a documentos, pode esclarecer quebrar sigilo, pode esclarecer o tema lá de Manaus, que vai ter, né, os documentos mostrando que o governo sabia antes que ia faltar oxigênio e não mandou. Vai comprovar os crimes de responsabilidade que nós sabemos que existiram. Claro que pode comprovar numa velocidade e talvez com documentos mais robustos, né, Eduardo? Isso eu não tenho dúvida. Mas, óbvio que eles têm medo. como é que eles não vão ter medo? Eles fizeram uma gestão criminosa e não vamos esquecer, o Pazuello está sem foro privilegiado. O Bolsonaro queria criar um ministério só para o Pazuello, mas não criou. Então, o Pazuello está sem foro privilegiado e nós vamos lutar para que a CPI seja o indicativo ou o início do impeachment. Porque é óbvio que precisa impeachment ao Bolsonaro, mas, né, a gente não escolhe os instrumentos. Veio a CPI, está ótimo, que investigue. eu não tenho nenhuma dúvida que se for bem feita a CPI vai chegar inúmeros crimes de responsabilidade. Agora, o que o governo vai querer fazer? Primeiro, semear a discórdia no sentido de querer que a CPI pegue outros pontos que não seja a investigação do governo e vai querer indicar o relator para tentar transformar a CPI impeachment e tudo isso está vinculado também, Eduardo, com o tema do orçamento. Porque esse orçamento escandaloso, ele não é escandaloso dessa forma por um raio no céu azul ou porque a elite quer romper o teto dos gastos porque se quisesse para investir no SUS, para investir no trabalhador, eu ia ser a primeira a defender. Eles querem romper o teto e causar calote na Previdência. Escuta o que eu estou falando. O orçamento aprovado na Câmara tem risco de setembro não ter dinheiro para pagar a aposentadoria, gente. Falta 10 bilhões para a Previdência Social. E esse dinheiro que não está na Previdência Social, que não está no abono salarial, que não está no BPC, o que pode gerar um calote, eu estou falando da aposentadoria dos brasileiros e brasileiras, para as emendas de relator para comprar parlamentar, porque eles querem dar estabilidade para o governo Bolsonaro via parlamento, via tomalada cá, via emendinha, via, sabe, uma coisa assim da combinação dos interesses do Bolsonaro de se preservar do impeachment das investigações com o fisiologismo do Centrão e a lógica do tomalada cá e a corrupção institucionalizada, né? Porque eu honestamente acho isso, não sei o que tu acha, Eduardo, mas eu acho que essas emendas de relator no valor de quase 40 bilhões de reais é emenda, é corrupção institucionalizada. Com certeza. Porque aí é só, para votar na reforma da Previdência eu te libero 30 bilhões para o teu Estado. É assim que acontece, gente. É assim que acontece. Eu não estou sendo defiando. E com detalhe, que é pior ainda, né? Porque como o governo acaba derrubando 30 bilhões, 40 bilhões, sei lá quantos bilhões, um monte de bilhões na mão desses que votam junto com ele, principalmente, ele está já fazendo com que essas pessoas daqui a um ano e meio sejam aquelas que vão falar que fizeram o asfalto, meter a mão em um monte de coisa que a gente sabe que acaba metendo, porque essa turma que se vende por isso se vende por qualquer coisa. Então vai ser a turma que vai poder ter mostrado ali o asfalto, o posto de saúde que fez com um centésimo do dinheiro e etc. E aí ele está reforçando já a base, essa base fisiologista, essa base do Centrão, essa base, enfim, que é tudo que a gente não quer lá para frente. Só falando aqui, o Tove envia 10 reais para o Galãs Feios e ainda deixaram claro que quem está por trás do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que atrapalhada. E o Edson, Edson, cadê o nome dele aqui? O Edson Herald mandou R$ 27,90 para o Galãs Feios em nome dos queridos Galãs Feios. Eu agradeço a todos vocês. E só repetindo uma coisa que eu falei, que tem gente que ficou assustada, eu vou repetir. Todas essas ofertas de retorno garantido de 4%, 6%, 8%, 10% ao mês com criptomoedas são golpes. Não existe retorno garantido sem risco. Não quer dizer que criptomoeda seja um golpe. Criptomoedas, você tem países que estão adotando criptomoedas agora. Você tem estruturas que estão sendo feitas para isso passar a ser moeda comum de regiões. Então, criptomoeda é só um instrumento. Aqui, eu tenho um microfone aqui embaixo. Tem a criptomoeda, que é uma tecnologia que existe, que se baseia no conceito de blockchain, que é um conceito de verificação de dados através de pacotes, de blocos, que são checados por todos que fazem parte daquele ecossistema. Então, é uma tecnologia incrível. A criptomoeda é uma tecnologia incrível. Eu estou falando assim, todas as ofertas de retornos garantidos de 4, 6, 8, 10, são golpes e me responsabilizo por falar isso aqui e não me preocupe. Fernanda, temos mais de 7 mil pessoas nos assistindo agora. Você está fazendo como sempre, sempre quando vem aqui faz um sucesso enorme e eu queria que a gente falasse rapidamente e depois eu quero falar sobre a questão do imposto de renda. Mas isso aqui é rápido porque isso aqui merece. olha isso aqui, pelo amor de Deus. Meu bom e velho Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Olha o banner no Rio de Janeiro, gente. Olha o banner para que o governo pagou 13 milhões de reais o governo do Estado, que é um governo que já era ruim com o Witzel, agora não sei nem qual o adjetivo que a gente usa. Os caras gastaram 13 milhões de reais, dois dias só para poder botar proposta, uma empresa só põe, isso normalmente acontece assim, uma empresa só põe, aí olha o que que o cara põe. E aí é oficial, eles pediram desculpas oficiais e retiraram todas as peças, Fernanda. Ou seja, ou seja, na minha opinião era melhor deixar assim mesmo, entendeu? Porque putz grila, porque retiraram todas as peças, rasgaram o dinheiro, a empresa para mim tinha que devolver. A empresa que é a publicidade tinha que devolver isso, porque é um absurdo. Esse é o estado do nosso Rio de Janeiro. As mortes não acontecem à toa, gente. As mortes não... É um absurdo isso, não é nem traje cômico, é só trágico para mim. Não consegue nem ser cômico esse negócio. Eduardo, eles começam a fazer propaganda do uso de máscara dois meses depois, né? Começa por aí, tanto o Cláudio Castro como o Bolsonaro, vai começar agora, gente, um ano e dois meses depois. É surreal. E nesse caso, empresa única, 13 milhões, a propaganda com a máscara de cabeça para baixo. É óbvio que tem que devolver o dinheiro ou mudar a campanha. Aliás, tem que investigar esse contrato aí, né, gente? O problema aqui no Rio de Janeiro, a política, via de regra, ou quase sempre, é caso de polícia, né? Se a gente pega, isso o Marcelo sempre diz, no caso das milícias, a relação que tem, o caso do Cláudio Castro, enfim, vamos lembrar a história do Witzel, né? Se elegeu de novo na esteira do Bolsonaro, contra a corrupção, aí, todo um rolo envolvendo as verbas do governo do Estado que, significou aí uma investigação pesada. Eu queria aproveitar só para mandar um abraço para os amigos dos Galas Feios, faz horas que eu não os vejo, mas são os queridos aliados, né, da luta democrática, e te parabenizar, né? Porque eu acho que, avisando que isso é golpe, muita gente não vai perder dinheiro, né, gente? Porque, às vezes, o pessoal se seduz e tal, e vai e tal, então, uma pessoa da monta, da estatura e da respeitabilidade do Eduardo, alertar, né, dos golpes com as criptomoedas, enfim, é muito importante para que nosso pessoal, que às vezes tem um dinheirinho suado, está querendo fazer um investimento, não bote dinheiro nesses golpes. Maldade sem tamanha os caras que fazem um negócio desse, porque o dinheiro das pessoas, gente, não é um número, é horas que essas pessoas passaram longe dos filhos, são hobbies que elas abandonaram, esportes que elas abandonaram, são, enfim, os momentos, às vezes, mais felizes da vida dela que elas poderiam ter, que elas abrem mão para trabalhar em condições absolutamente injustas, entendeu? Desumanas aqui no Brasil, porque quem faz um negócio desse é muito malvado. Agora, você imagina como as pessoas gostam de mim quando eu pego e uso um espaço desse, por isso que a turma, enfim, os ataques são tão frequentes. Mais um ponto que eu queria falar, o imposto de renda, antes eu só ver aqui, teve um novo membro para o Galãs Feios, André Luiz Gonçalves de Oliveira, e tem o MPB da Gema lançando aqui agora a FM para presidente. Não faz mal se demorar um pouquinho, espero feliz da vida. Então, tá certo, Fernanda Melchiona para presidente, eu voto, eu voto na Fernanda Melchiona, é isso aí. E olha só, gente, o imposto de renda foi adiado para quem é pessoa física, vocês vão poder até o final de maio enviar a declaração. Agora, só um ponto que é importante falar, vocês lembram, que eu gosto de lembrar isso, e a Fernanda vai lembrar, na discussão da Previdência, um dos argumentos que eu utilizei para atacar a questão do BPC foi pegar, e ninguém tinha pego a esse negócio, o programa eleitoral oficial no TSE do Bolsonaro e mostrar que ele falava que não ia mexer em nada com o BPC, ia ampliar os benefícios, e ali o negócio, enfim, pegou mal para caramba, 13 milhões de pessoas que não tiveram isso cortado por causa da luta nossa, de todo mundo que foi deputado, deputado, senador, senadoras, pessoas que foram lá debater, debatedores e debatadoras. Agora, só um ponto, imposto de renda, vocês lembram que o Bolsonaro falou que ia ter 5 salários mínimos de isenção? Deixa eu te falar o que o Bolsonaro fez, porque os 5, é claro que vocês sabem que ele não fez, mas ele não atualizou em nada a tabela, e a gente está tendo uma inflação enorme e pior, inflação é uma média, a inflação para o mais pobre, para o mais pobre, essa inflação está muito maior do que a inflação para o mais rico, e hoje, hoje, se a tabela do imposto de renda, ou seja, aquelas pessoas que não têm que pagar imposto porque estão abaixo da faixa de isenção, tivesse sido corrigida só pelo IPCA, as pessoas que ganham abaixo de 4 mil, 4 mil e pouquinho, mas 4 mil, elas não teriam que pagar imposto, hoje é 2 mil, é metade, isso significa que tem 10 milhões e 300 mil brasileiros, segundo a estimativa, que estão pagando imposto de renda que não eram para estar pagando, só para vocês entenderem que às vezes é confuso, vamos supor que você ganha 2 mil reais por mês, e aí você não paga imposto de renda porque você está ali exatamente na faixa de isenção, aí tem inflação, e quando tem inflação as coisas ficam mais caras, então com os mesmos 2 mil reais, você não consegue comprar as mesmas coisas do que antes, então você tem que ganhar 2 mil e 500 reais para comprar a mesma quantidade de arroz, de tomate, de feijão, de tudo isso, só que se você ganhar 2 mil e 500 reais, você, e o imposto de renda não for atualizado, você vai ter que pagar imposto sobre esse pedaço, e aí quando você tiver que pagar imposto sobre esse pedaço, o que vai acontecer? Você não vai conseguir comprar a mesma quantidade de coisas que você comprava antes, então isso significa comer, que significa destruir o poder de compra, já dos mais pobres, eu quero que vocês entendam em tudo que a gente fala aqui, que é tudo a mesma lógica, no Brasil, os mais pobres bancam toda a riqueza, o pagamento de juros, bancam as isenções, bancam tudo dos muito ricos, e aí quando eu falo muito rico, gente, vocês que me chamam de comunista, e etc, porque, pô, tem, enfim, tem, comprou um carro novo, entendeu? Não é de você que eu estou falando, não, irmão, você é classe média, e pô, eu quero mais é que tu tenha um carro novo mesmo, entendeu? Tu paga muito imposto, eu sei que tu paga muito imposto, eu não estou querendo que você pague mais imposto, não, tu é classe média, tu não é rico, não fica chateado comigo não, é a estatística que diz, o rico que eu estou falando é o muito rico, é esse que não paga imposto, entendeu? Então, o comunista aqui, pô, está querendo que você pague menos imposto, o comunista aqui está querendo que sua vida fique mais fácil para abrir sua empresa, o comunista aqui quer que você tenha a possibilidade de enviar e receber coisas mais barato, seu combustível seja mais barato, o comunista aqui quer que o seu capitalismo, apesar de hoje em dia eu ser um cara ultra crítico ao capitalismo como existe na maior parte do mundo, mas até o teu capitalismo vai ficar muito mais fácil, muito mais fluido, entendeu? Com muito menos atrito, a gente está falando de um outro grupo, o problema do Brasil é que as pessoas que ganham 100 mil por mês convenceram aquelas que ganham 10 mil que a culpa é de quem ganha mil, então esse é o problema do Brasil, entendeu? Então, pô, faz cair a ficha e esse negócio do imposto de renda é mais um absurdo, né, Fernando? É um escândalo, né, Eduardo? Acho que tu explicou tão bem, na verdade a gente tem uma defasagem de 100%, né, gente? A faixa de isenção é isso, tinha que ser perto dos 5 mil reais, porque nós estamos falando de 10 anos, né, na prática de desatualização da tabela do imposto de renda, e não tem progressividade, né, Eduardo? Eu só vou complementar, porque eu concordo com tudo que tu falou, todo mundo, depois dos 4 mil e 600, paga 27%, então, a pessoa que ganha 6 mil paga 27%, e a pessoa que ganha 100 mil paga 27% também, não é razoável isso, gente, é um problema de irracionalidade, e, claro, não é razoável do ponto de vista da ampla maioria do povo, dos ricaços que estão ganhando, tá tudo bem, porque veja, tem isso, tem, a isenção de pagamento dos lucros e dividendos significa o seguinte, pra explicar, né, indo além, assim, pra pensar o geral, o cara é CEO de uma empresa, tá, e é sócio, tem uma cota lá, aí, na hora da distribuição dos lucros e dividendos, ele ganha 800 mil de lucros e dividendos, vocês sabem quanto ele vai pagar de imposto sobre isso? Nenhum centavo, nenhum centavo, porque foi isento lá no Fernando Henrique, se manteve isento nos governos do PT, e é óbvio, o Bolsonaro é que nós não temos a ilusão que vai acabar com essa isenção, né, é isso, o cara é isento, aí quando a gente fala, eu adorei a tua explicação, vou cortar essa partezinha do texto pra botar depois, assim, poder usar, quando fala em taxar os grandões, os ricaços, quem é a classe média, quem ganhou um pouquinho a mais, acho que nós estamos falando dele, gente, a Luciana Genfres fez um projeto de lei quando era deputada, tá lá na Constituição, eu desarquivei, tem vários outros que estão apensados e tal, a gente tá falando em taxar com alíquotas progressivas, gente que tem patrimônio de mais de 10 milhões, entendeu? A gente não tá falando da pessoa que ganha, nem 10 mil, se é pra pegar o exemplo que o Eduardo trouxe, né, e o problema é que se a gente não enfrenta raiz disso, nós vamos seguir com essa lógica, que o povo, pobre, assalariado, desempregado, proporcionalmente paga mais imposto que os grandões, pra financiar uma política econômica que, de novo, financia, sobretudo os parasitas do sistema financeiro, e é sério, parece um panfleto, mas é isso que acontece no Brasil, quase metade do orçamento vai pra pagar os juros e amortização da dívida ou parcelas de uma dívida que nunca foi auditada, eu não tô dizendo auditoria, nós estamos dizendo, auditoria, né, eu acho que tem que ter um elemento de enfrentamento ao sistema financeiro, porque não tem alternativa, se tu for pensar uma política de justiça tributária, de financiamento, taxação das grandes fortunas, taxação de lucros e dividendos, auditoria na dívida pública, fortalecimento dos bancos públicos, pra não ficar refém da lógica dos bancos privados, né, um banco central que esteja autônomo dos interesses dos parasitas do sistema financeiro e não autônomo dos governos pra fazer uma política diferente, e são temas estruturais, né, eu inclusive vou fazer, Eduardo, amanhã vai sair, a gente vai publicar lá no canal, pessoal, se quiser nos seguir, arroba Fernanda, pessoal, um vídeo sobre a fome no Brasil. Hoje nós temos 110 milhões de brasileiros que estão em segurança alimentar, e vejam vocês, o Brasil é terceiro maior produtor de alimentos do mundo, vou repetir, terceiro maior produtor de alimentos do mundo, do mundo, e nós temos 110 milhões de brasileiros em segurança alimentar, ou seja, não consomem os nutrientes e as proteínas necessários pra ter uma dieta com segurança alimentar, pra ter uma alimentação saudável, né, no sentido de tudo que a gente precisa. se a gente pegar fome, fome, não tem 20 milhões de brasileiros na extrema pobreza, que aí não só não comem os nutrientes, como não comem, gente, não comem. Aí tu me pergunta, mas como é que pode o terceiro maior produtor de alimentos ter metade da sua população que não se alimenta bem? Ora, uma economia voltada à agroexportação, uma economia voltada à agroexportação que é lastreada em dólar, então, esses setores estão vendendo mais na pandemia, porque o dólar está nas alturas, mas faz com que quando tu vá no supermercado tu pague 80% do arroz mais caro. Olha que loucura como as coisas são vinculadas com uma política econômica exatamente vinculada com quem está nos acompanhando. Vai lá, paga 80% mais caro o arroz, 40% mais caro o tomate, porque teve um boom nos alimentos, né, e todo mundo paga. Aí responsabilidade deles, uma lógica, aí tu pensa, tu tem agricultura familiar, tu tem um monte de assentamentos que estão sendo desmontados pelo governo Bolsonaro, né, que poderia baratear o alimento e ter alimento mais saudável, digamos, se tu tivesse uma outra lógica. Tu poderia ter, Eduardo, durante muito tempo a Bolívia teve, só revogaram depois do golpe que foi derrotado na última eleição. Uma lei que é o seguinte, só pode vender para fora depois de alimentar dentro. E aí, baixa o valor do alimento, porque o dentro não é lastreado no dólar. Olha que pequeno. O pessoal que diz, mas não tem alternativa. Claro que tem alternativa. E detalhe, é exatamente isso que a Fernanda está falando, com um detalhe de crueldade, com um detalhe de crueldade. O cara tem todo o incentivo para mandar para fora e não paga imposto. Não paga porque ele é isento, porque ele está exportando, ele é isento de imposto. então, nem você está falando não, mas isso é bom porque, poxa, quando ele está vendendo isso aumenta a atividade econômica, a gente arrecada. Não arrecada não. Não arrecada. E o pior, você quer ver que não é. Aí você vai falar não, não, mas calma, Eduardo. Tá bom, isso eu não sabia. Eu não sabia que não pagava imposto, mas quando ele recebe esse dinheiro, ele tem que comprar as coisas aqui, a máquina, fertilizante, adubo, não sei. Esse negócio todo hoje em dia, as empresas brasileiras estão fechando. Aquela da Petrobras que tinha no Paraná eles compram tudo de fora. Ou seja, importa, e quando ele importa também não paga imposto porque aí tem mecanismo de drawback que é importação para exportação. Então, galera, é só para vocês entenderem o seguinte, é ciclo, você lembra? Ciclo Pau Brasil, ciclo do açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café, agora é ciclo da soja. A casa é grande. Uma contribuição que é perfeita o que tu falou. E além disso, de não pagar imposto, faz com que reprimarize a economia porque pensa bem, se o cara vai ter uma indústria para produzir farinha, mas se pode vender o trigo in natura como commodities e não pagar imposto, para ele é melhor vender como commodities. Então, tu desindustrializa que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul com a Leicandir porque eles não pagam imposto. Já que não pagam imposto, é melhor vender só o commodities. Olha que loucura, gente. E desculpa, é outro ciclo. Segue lá, Eduardo. Não, perfeito. Gente, estamos chegando aqui ao final da live duas coisas que eu queria falar com você. Primeiro, aqui tem mais um aqui, o Humberto Simigaglia, manda R$5,00 que o Galãs fez, falando, Edu, IR negativo e imposto sobre fortunas são a solução para distribuição de renda. Faz umas pílulas explicando e comparando com o resto do mundo. Sim, ótima ideia, meu amigo. E só para as pessoas entenderem, o que é o imposto de renda negativo? É quando você faz com as pessoas que ganham muito pouco, elas recebam de volta um pedaço dos impostos que elas pagaram dentro do que, tudo que vocês compram tem um monte de imposto, o imposto sobre consumo no Brasil é um dos maiores do mundo, que são os impostos que você quando compra arroz, carne, bota combustível, etc. Estão com as pessoas muito pobres, é como se tivesse uma nota fiscal paulista que tem em São Paulo aqui, mas se tivesse um programa nacional para fazer com que as pessoas recebessem, não só não pagassem imposto, como recebessem de volta um pedaço dos impostos que elas pagaram. E eu queria convidar duas coisas para vocês, estamos com um público excepcional hoje, mais 7 mil pessoas nos assistindo, todo mundo que está assistindo aqui no nosso canal pela primeira vez, não deixa de se inscrever aqui no YouTube, é super importante, quem estiver assistindo no Facebook também, siga a página no Galãs Feios, e quinta-feira, quinta-feira, é a nossa aula mensal aberta e gratuita que explica o sistema financeiro. Cada mês, uma explicação, tem mês que a gente explica fundos de investimento, explica o que são bancos, o que são corretoras, o que é renda fixa, o que é economia comportamental, sempre, não é a fórmula mágica de como é que você vai ficar rico toda noite para o dia, porque isso não existe, isso é golpe, não é como é que você vai, enfim, fazer o day trade, não sei o quê, porque 95% das pessoas, estuda FGV, perdem dinheiro depois de seis meses fazendo essa, enfim, esse cassinão, essa especulação maluca, não é nada, é explicar para vocês o que significam as coisas, como é que o mercado se financia, que tipo de mundo você está financiando com o teu dinheiro sem saber, então nessa quinta a gente vai explicar tudo sobre o que são as ações, como é que funcionam as ações, como é que você compara para ver como é que uma se mexe em relação a outra, como é que cada empresa explica o que ela está fazendo, às vezes você está comprando dinheiro de uma empresa e está financiando uma atividade que você não acredita, como é que eu sei quais atividades uma empresa faz, como é que eu sei quais os impactos que essa empresa tem, como é que eu sei se ela é responsável ou não, e aí você querendo ser sócio dessas empresas para poder compor sua carteira de investimento, você pode comprar ações, a gente vai explicar tudo isso, uma aula incrível, incrível e totalmente nova, quinta-feira gratuita, oito horas da noite, quem quiser participar, o link é só clicar aqui para vocês participarem. Querida deputada amiga Fernanda, você que eu, poxa, fui um entusiasta também na sua candidatura à Prefeitura de Porto Alegre, sou entusiasta das suas atuações na Câmara, me diga qual a sua mensagem final para a turma, só aqui, só para poder fechar com todo mundo, o Enio Fazolo manda mais cinco, 27,90 aqui, e a Simone B, Eduardo, vocês ou galãs feios já pensaram também em fazer vídeos curtos e de linguagem que atendam as pessoas mais simples? Acho que daria ótimo efeito. Vamos lá, Simone, desculpe, só responder isso, que eu acho importante, eu não gosto da história de vídeos muito curtos, e eu vou explicar por quê, eu entendo para que servem os vídeos muito curtos, eu sei que eles viralizam muito mais, eu acho que a linguagem aqui é super simples, eu tento fazer ela ser super simples, eu sempre tento dar exemplos super simples aqui, mas a linguagem muito curtinha, a pílula muito curtinha, ela serve para você dar uma lacrada tomando um chope no bar, aí o cara vem do outro lado e vai te dar uma rebatida com fundamento e o tiro vai sair pela culata, e vai ficar para a turma toda que está tomando chope que o cara tem razão e você não tem razão, então eu prefiro que menos pessoas entendam profundamente um assunto para poderem ter argumentos de verdadeiramente serem embaixadores de uma causa, entendeu? Do que poucas pessoas têm uma frase de efeito para poder tentar dar uma lacrada e tomar uma revertida e o tiro sair pela culata. Então é só uma maneira que eu tenho, enfim, de ver, né, o papel que eu posso ter de contribuir para essa discussão. Fernanda, para você fazer suas considerações finais. Eu quero primeiro te agradecer o convite de estar aqui contigo de novo, sabe que é um prazer enorme participar do teu programa, debater, e tenho muito orgulho e te agradeço de novo todo o apoio que tu me deste na eleição para a Prefeitura de Porto Alegre e sobretudo na luta, né, contra esse governo genocida do Bolsonaro, contra a extrema direita, mas também por um programa econômico diferente. E eu te entendo perfeitamente, Eduardo, porque a gente e as coisas que tu fala enfrentam todo o status quo de como eles tentam enganar as pessoas de que isso é normal, de que não tem alternativa na política econômica, a gente está enfrentando todo um sistema político quando a gente fala da dívida, quando a gente fala do enfrentamento do sistema financeiro. Quando tu fala que a turma do mercado funciona com uma lógica de cassino, de agiotagem, é muito telegráfico da forma como as coisas funcionam, mas é preciso dar conceito, explicar. Então, eu acho que é muito importante a preocupação da Simone, claro, mas a contribuição econômica e política mostrando a perversidade do sistema e a perversidade e crueldade do Guedes e do Bolsonaro é muito importante. Tu tem sido um parceiro fundamental nessa luta do Somos 70%, que foi uma excelente iniciativa de mostrar que a gente não é essa minoria. E eu quero dizer aqui para... Primeiro que eu estou louca para fazer a aula, só que eu tenho agenda aqui, então eu estava aqui falando para a turma do mandato, gente, vamos lá, façam a aula. Essa vai ser legal para caramba, essa vai ser muito legal. Fastei um fim de semana estudando aqui para fazer, eu vou entrar no Excel, eu vou fazer a conta, eu vou mostrar como é que as pessoas fazem a própria conta no Excel delas desde o Zé, vai ser muito legal, vai ser muito legal. Ó, viu? Gente, já botei ali para o nosso parceiro do mandato e quem sabe, quem está nos ouvindo, pena que eu tenho compromisso, mas tenho certeza de que em outro momento eu posso fazer. Agora, eu queria concluir dizendo que a gente tem que pensar a luta política contra o Bolsonaro como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros. Eu sei que a gente esmorece, que a situação é grave, vários de nós tiveram familiares doentes com Covid, outros perderam amigos, né, a situação está gravíssima, a pandemia está descontrolada, é um governo genocida e criminoso, é óbvio que a gente segue lutando pela vacina e pela vida, mas o maior amigo do vírus no Brasil é o Bolsonaro. E a gente vai conseguir mostrar que o Brasil é maior que esse autoritário. A gente vai, eu tenho convicção disso, eu tenho fé, sabe, porque a história do nosso povo é uma história de resistência, de luta, então vamos ter, não só, como é que é, otimismo na vontade, pessimismo na razão, como diria o Gramsci, mas é firmeza na luta política contra o Bolsonaro em 2021, para salvar vidas, para retomar o nosso país e para botar a extrema direita no lugar que merece na história, a lata do lixo. É isso aí, Fernanda. Beijo, meu amigo. 6h45 eu estou hoje no TV 247, no Boa Noite 247, 8 horas da noite a gente tem espiritualidade na ação com o pastor Henrique Vieira, Frei Davi e hoje um convidado ateu para a gente falar sobre espiritualidade, vai ser lindo esse encontro hoje. Um beijo para todos, valeu! Um beijo! Valeu!